E aí, gurizada! Tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui as nossas missões. O que a gente vai fazer agora é ir naquele cifrão que eu pensei que era aquele local pra gente receber o dinheiro das missões, igual tinha em Los Santos, na Grove Street, mas não era. Era um lugar pra fazer uma missão com uso e um planejamento. E na missão passada, que foi mais difícil que Dark Souls, eu peguei o que precisava pra gente... Peguei as plantas do cassino que a gente vai invadir, aparentemente. E por isso que eu tô com esse dinheiro escroto, galera. Infelizmente, eu tive que fazer uns códigos na missão passada. Mas você tem que ver isso. Muito inteligente. Então, qual é a prognosis? Isso vai ser extremamente difícil? Ou próximo a impossível? Siga-me sobre isso, homie. Ok, a sala de caixa está no nível de baixo. Há um monte de ruas e um túnel sob o whole building, com acesso ao quadro do cassino, em qualquer lado do complexo. Ok? Agora, a segurança é consistente de CCTV, um código de caixa, e em lugares, um pedaço de caixa. Ei, você está ligando de novo? Ah, meu bem. Acabou. Ah, não se preocupe. É bom prazer para quando a gente vai ter uma equipe em nisso. Sim, não. Ei, meu irmão, isso chegou para o CD. Ei, 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 ei! Caralho, cara! Agora nós vimos o plano. Bem, então temos o nosso primeiro agente duplo, que pode nos ferrar. Ok, legal. Esse é o cartão de segurança que leu a 0 cento. E tudo que precisamos fazer é pegar uma dessas cartas. Meu Deus. Muito poeta. Caramba, agora eu não achava um turismo nesse jogo. Agora só tem isso. Vamos lá. Boa. Será que ele é o mais rápido mesmo, galera? Aquele cheetah lá parecia bem rápido também, hein? E esse ônibus aqui? Nada bugado. Mano, o GTA San Andreas. Eu não sei se muita gente jogou na época, porque ele é meio antigo. Mas... Pra quem não jogou na época, ele era bugadaço assim também? Eita, a pessoa toda torta ali. Ele tem um cartão de acesso e sabe o código. Siga a moça. Fechou. É esse carro roso dela, né? Nossa, ela tá realmente precisando de um médico. De um quiroprata. Tá, então essa missão vai ser igual o assustômetro lá do... Do cara da polícia que mandou a gente... Que mandaram a gente seguir. Meu Deus, dirige bem, hein? Não decide em qual pista fica. Tenho 14 balas de metralha, caso eu precise pra alguma coisa. E aí? A gente vai ter que esperar o farol mesmo? Galera, na outra missão eu tava escutando uns barulhos. Pareciam uns... Umas rosnadas. Eu não sei se quando o CJ tá com fome, a barriga dele... O estômago dele faz barulho. Eu acredito que sim. Porque ele acabou de fazer barulho e eu perdi a musculatura. Então, eu acho que o meu CJ tá realmente morrendo de fome. Eu vou ter que... Pular numa hamburgueria aí. E dar comida pro coitado. Eita, que estranha essa rua aqui. Tá, farol vermelho. Vamos parar aqui atrás. Mano, nessa velocidade... Eita, e esse... E esse... Estacionamento aqui. Nessa velocidade eu podia ir a pé, velho, atrás desse carro. Vai, vai, vai. Ah, tava amarelo, moça. Tava amarelo. Dava pra ir. Cara, eu tô pensando em pegar um outro carro aqui, esse Cheetah, quem sabe. Aquele ali que passou era o Cheetah, né? Eu, no GTA San Andreas, o pneu fura igual no... Igual no 5, não. Se eu ficar queimando o pneu assim. Tá, quase que eu cheguei muito perto. Vamos, 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 vamos. Tá, tá verde, tá verde. Nossa, se esse farol fechasse também eu ia ficar louco. Meu Deus, era isso mesmo que era pra acontecer? Ah, galera, a missão bugou. Não, não bugou não. Pensei que tinha bugado. Sex Shop, ela entrou, beleza. Eu vou ter que entrar no Sex Shop, é isso? É isso mesmo. Vá atrás dela. Então é isso. Bom, estacionamos... Quase que bem. Pros padrões de GTA tá ótimo. Está em algum lugar aqui dentro. Isso aqui é a Sex Shop? Eita! É a mulher gato aqui do lado. Talvez faltando parte da armadura. Eita! Que que é isso, cara? DJ, sai daí. Uau! É legal e forte. Eu tenho certeza que você vai agarrar bem. Eu não sei aqui de nada caber dentro de mim, não. Perfeito! Perfeito! Olá, Benny! Sim, mestre. Eu estou apenas tentando. Você tem o seu? Legal! Eu vejo você na minha casa em um tempo curto. A voz dessa mulher. Tá. Rita! Peraí, tá. Vou precisar pegar um traje aqui. Ih, esse vídeo vai ser engraçado. Que merda é essa, velho? Saia da loja e vá atrás da crupeza. Beleza. Esse título aqui eu achei espetacular, ó. O Retorno da Anaconda. Bom, a crupeza da loja, siga a moça, mas lembre de não se aproximar demais. Beleza. Espero que o meu carro ainda... Deixa ele do outro lado. Tá ali, ó. Beleza. Apareceu na cutscene e tá sussa. Ó! O carro anda sem a roda de trás. Primeiro ele nem encosta no chão, né? Mas a roda de trás dela aparentemente não precisa rodar. Vamos lá. Essa roupa aqui ia te dizer que... Eu achei que seria pior, hein? Vai. Vai. Eita, não, não, não. Mano, se essa polícia bater em mim... Vai me dar uma estrela de graça que eu não mereço. Sai fora, demônio. Passa, vai. Tá, vou... O sinal vermelho eu vou avançar. Mas ela não, né? Então vamos esperar aqui longe. O bom é que o CJ não tá chamando atenção, né? Tem que ficar aqui. Pô, essas missões aqui poderiam ser um pouco mais rápidas, né? Ou pelo menos no roteirinho que eles criaram o farol tá aberto. Vai. Vai, vira aí. Boa que não tá nada suspeito. Mesmo carro seguindo ela. Tem 10 minutos já. Vamos ficar longe. E a gente sempre pega o farol quando ele fechou. Ele não tá, tipo, fechado, mas já vai trocar pro verde. A gente tem que esperar o tempo todo. Ó, ó. Começou a piscar o de pedestre. Tá. Isso aqui é um búfalo? É um búfalo, hein? O carro é bom. E esse aqui, hein? Esse aqui eu não conhecia. Quem sabe depois eu pego um. Beleza, tamo chegando. Eu acredito. Ou não? Claro, parece mais residencial. Só pode ser. Vai lá ou não vai? Vai fechar esse farol? Meu Deus do céu, que demora. Galera, vocês vão ter que esperar ir atrás de mim. Infelizmente... É culpa do roteirista do jogo, não minha. Que tal os caras lá? Estão treinando é parkour. É o parkour de Taubaté, galera. Vocês conhecem? Não conhecem? Coloca no YouTube. Parkour de Taubaté, que é um vídeo muito bom. E aí, galera? Eu não sei que distância que eu posso chegar dela, mas eu não vou arriscar, não. Todo mundo vai esperar aqui. Isso aqui é uma filhinha. Vai ter que esperar. A musculatura eu perdi toda em questão de dois vídeos. Mano, não trava aí, moça. Por favor, a tua missão é muito extensa para ela travar. Ah, meu Deus, passa velho. Tem um velho assado passando ali na frente que eu acho que está travando ela. Eu tenho que ir em algum lugar também. Tá de brincadeira. Foi. Eu já estava assustado. Tá, ela chegou. Estaciona em frente à casa. Beleza. Parei bem, né? Não. O masoquista vai chegar em breve. Fique de vigia e não deixe ele entrar na casa. Pode deixar. Quem entrar vai ser eu. Quem vai entrar vai ser eu, né? Essa roupa aqui está... Está estranhando. Tá, mas eu só não posso bater no cara com a polícia aqui na frente, né? Ó, meu CJ está ficando magrelo, velho. Olha os braços. Depois eu vou passar no Burgão aqui do lado. Para ele comer um lanche. Será que é esse cara aqui? Não é esse maluco aqui com um pinto de borracha gigante na mão, né? É ele sim. Ó. Tá, beleza. Resolvi o problema dele. O policial estava querendo me bater com um pinto de borracha, era isso? Tá, a polícia apareceu, mas... Eita porra, é uma masmorra isso aqui. Oh, eu sei. Eu sei. Ah, não. Ai, não. Ei, se você é bom, eu te punho mais. Oh, Benny, você minx. Ah, poça de sangue. E aí? Ficou só nessas duas... Ah, não. Continua. Pô, podia ter botado uma legenda. Beleza. Você já tem uma namorada, você vai ter que levar a copia para jantar antes de ela te dar o cartão de acesso. Tá bom. Eu vou voltar aqui então. Vamos ver se eu consigo levar ela para jantar agora. Aí. Meu ótimo senso de humor tá aqui ainda. Imagina. Progresso com o Millie. Ué. Que estranho. Ah, tá. Com essa roupa eu não consigo sair com ela. Fechou. Ih, meu progresso com ela tá descendo. Duas coisas então. Aqui ó. Hambúrguer e roupa. A gente tem que vir arrumado para sair com ela. Cadê o senso de humor? Será que precisa ser roupa engraçada? Não pode ser. Vamos aqui em... Peraí. Meu Deus do céu. Aqui embaixo. Torço. Jaqueta de motoqueiro. Parece bom. Aê. Vou querer. Enquanto isso galera. Eu vou dar um corte no vídeo. Eu vou ver que tipo de roupa que eu preciso. Só para... Para a relação com a Millie dar certo. Beleza? Bom galera. Eu troquei a roupa. Mas, infelizmente... Eu descobri que não é isso. Que eu preciso. O que eu preciso é usar aquela roupa mesmo. Hum, meu carro sumiu. Ih, o carro que estava vindo aqui sumiu também. Que maravilha. Aqui ó. Boa. O que eu preciso é usar aquela roupa do sex shop para sair com ela. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu não sei onde eu posso trocar de roupa. Eu vou comprar essa casa aqui na minha frente. Ó. Comprar essa casa aqui para liberar o armário. Pegar a roupa que eu preciso. Opa. E sair com ela. Opa. E a gente vai de bike para o encontro, hein. Ela queria diversão. Ela falou que eu perdi o senso de humor. Lá a gente vai dar um rolê de bike. Comprar. Mano, essa casa aqui com certeza tinha no GTA V, hein. Uma casa muito semelhante. Uma com o... Que o Trevor. A gente encontra. Casa segura. Fechou. Cadê o armário? Aqui ó. Guarda-roupa. É agora. Items e especiais. Traje masoquista. Foi o de bola. Vestir. Boa. A gente vai sair com ele. Não, não. Tava certinho. Boa. Vamos lá. Então, infelizmente, gastei uma graninha desnecessária na... Cadê a bike que tava aqui, velho? Que errada. Ali, tá. Maravilha. Boa. 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 Eita Foi só isso? Não vou levar ela pra jantar Progresso com a Milly E aí? Só isso? A minha roupa? Por que que saiu a minha roupa? Estranho, hein? Bom Agora eu tô bem na dúvida pra onde eu vou Vou fazer o seguinte, galerinha Como eu... Será que eu tenho que esperar Passar a hora do dia de novo pra vir aqui? Bom Esse vídeo, então, talvez seja um pouco até mais curto Que os outros Tá, eu vou encerrar ele por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dele Tá, foi um vídeo miniatura Tá, eu vou descobrir o que eu tenho que fazer com ela Porque claramente, pra mim, avançar com a missão principal do Uzi Eu preciso da ajuda dela, né? Dos cartões de acesso que ela vai me liberar Agora, eu não lembro Se era mais de um cartão E ela me dava um deles Opa, aí ela me dava um deles Eu vou conferir isso daí Bom, galerinha Mas muito obrigado pra quem assistiu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá, esse aqui foi um pouquinho mais curto Mas não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder as notificações E isso se vocês gostaram, claro Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo